Reconstruir, esse é o movimento mais importante para quem está em uma casa de acolhimento. Um trabalho para que cada criança, cada jovem, possa olhar para o futuro com esperança. O principal desafio dos jovens que a gente atende no serviço de acolhimento é fazer com que eles consigam pensar em novos projetos de vida. A conquista de uma vida autônoma é longa e, segundo Pablo, de Florianópolis, que frequenta aulas de informática aos sábados, exige persistência. Tem vários fatores, vários desafios no processo de independência, mas um deles que é bem constante é a inteligência emocional. Quando você tem a segurança de que você é capacitado, nada te segura. Se eu vou para o mercado de trabalho sem essa preparação e me pedem, por exemplo, desenvolva uma planilha, alguma coisa assim, a partir do momento que eu tenho conhecimento que eu sei aplicar, então é bem mais tranquilo. Seguimos para a Joaçaba conhecer atividades realizadas no contratorno escolar. É um projeto que desenvolve a interação das crianças, a colaboração. Como é um projeto de trabalho do planejamento em conjunto, as crianças aprendem a ter autonomia e colaborar também umas com as outras. Algumas iniciativas acontecem dentro das casas de acolhimento, como treinamentos para implantação de hortas. As próprias crianças e os profissionais vão poder plantar e colher, também deixar essa estruturação disponível, deles ter o compromisso de auxiliar naquele processo de algo que é benéfico para eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto